Hey guys, eu sou o Ababozia, esse aqui o Remake e o vídeo dessa semana tá muito especial Porque a gente vai falar sobre High School Musical, a trilogia de maior sucesso da Disney Channel Pra quem não sabe, dia 20 de janeiro, High School Musical completou 10 anos da sua primeira exibição lá no Disney Channel americano Recentemente a Disney Channel fez um especial com os atores do filme, menos com o Zac Efron, né Que por algum motivo não participou, mas é só gravar um videozinho Esse especial já tá disponível no YouTube e eu vou deixar o link aqui embaixo E como eu sei que vocês também amam High School Musical assim como eu Resolvi fazer um especial com 10 curiosidades sobre a trilogia do filme Então fica aí, roda a vinheta e vamos começar O papel de Troy Bolton foi oferecido primeiramente pro ator Matthew Underwood Porém ele não pôde aceitar o papel, porque na época ele já tinha começado as gravações da série Zoe 101 Por falar de Troy Bolton, Zac Efron não canta todas as músicas do filme Segundo os produtores, ele não conseguia alcançar as notas Então ele cantou apenas as 4 primeiras frases de Star of Something New As primeiras frases de Breaking Free e as únicas músicas que ele cantam por completo São Aqui Take My Eyes Of You e Get Your Hand In The Game Quem canta as outras músicas no lugar dele é o ator Drew Seelen Inclusive ele que faz o par romântico da Selena Gomez no filme Um Outro Conto Da Nova Cinderela Além dele cantar essas músicas ele também compôs Get Your Hand In The Game E ele que participou da turnê do High School Musical On Stage Que passou aqui pelo Brasil em 2007 no lugar do Zac Efron Você consegue imaginar a Ashley Zdewe interpretando a Gabriela em High School Musical? Não? Eu também não, porque pra mim ela é Tara Chapea Mas sim, ela fez o teste primeiramente pra interpretar a Gabriela Porém os diretores acharam que ela se encaixaria muito melhor no papel da Chapea E vamos falar a verdade né gente? Ashley Zdewe ficou perfeita no papel da Chapea Que é a melhor personagem do filme Outro ator que fez teste para um outro papel é o Corbin Bleu Primeiramente ele seria o irmão da Chapea, Ryan Reynolds E pouco antes das gravações começarem que colocaram ele no papel do chat Monique Culeman, Zac Efron, Ashley Zdewe e Vanessa Hardy Já tinham trabalhado juntos na série Zack & Cold Gêmeos em Ação Oi gente, eu queria apresentar London Tipton? Ai, eu não acredito que o London Tipton tá na nossa lanchonete Nem eu Ai, eu conheci o London Tipton Eu conheci há meses, acredite, a empolgação acaba Legal, então não vou convidá-la pro desfile do Bandini hoje Estou empolgada? Vamos ser amigas? Fiz uma amiga na prisão As companhias de petróleo pelo aquecimento global? Vou, porque a culpa é delas Ah, você vai chorar um rio? Se você não for poluir ele Sou liberal, radical Mariorete do capitalismo Você quer me beijar tanto quando eu quero te beijar? Como alguém inteligente como você pergunta isso? Ah, isso eu não esperava Em High School Musical 2 nós temos uma participação muito especial Miley Cyrus aparece durante alguns segundos na música All For One Por falar em Miley Cyrus pra divulgar na Montana A Disney Channel fez um encontro entre os protagonistas do filme e a nossa querida Miley Stuart Com a performance da música Night Remember do terceiro filme da trilogia Todos os autores tiveram que aprender a dançar valsa E foram necessárias 12 horas de gravação para que tudo ficasse perfeito em cena Em sua primeira exibição nos Estados Unidos High School Musical bateu o recorde de exibição no canal Foram mais de 7 milhões de pessoas assistindo a estreia da nossa querida trilogia Mas não foi só esse High School Musical que bateu o recorde High School Musical 2 entrou para a história da TV norte-americana Como o filme de maior audiência de todos os tempos Foram mais de 17 milhões de pessoas assistindo a estreia do Disney Channel E foi devido a esse sucesso que High School Musical 3, o ano da formatura Foi diretamente para os cinemas e também foi um grande sucesso nas telonas Esse foi o vídeo da semana, espero que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários quais são os seus personagens, suas músicas Ou seu filme preferido de High School Musical E se você gostou do vídeo, gostou de saber mais coisas sobre essa trilogia maravilhosa que eu amo E eu sei que vocês também amam, se não vocês não tinham clicado nesse vídeo Não esquece de dar o seu joinha e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais E também se inscrever no canal que tem vídeo novo toda terça-feira Sim, agora nós temos um dia fixo da semana para sair os vídeos novos Vocês também podem me seguir nas minhas redes sociais Snapchat, Twitter, Instagram, tá tudo aí gente É só me seguir por lá E aí vocês sempre vão saber quando tem vídeo novo no canal Qual vai ser o próximo tema e também dar sugestões de vídeos novos E se você gosta de cinema, séries e música também tem meu outro canal Minha Mente Estranha Tem sempre vídeo lá todas as quintas-feiras Então pode me acompanhar por lá também Eu vou ficando por aqui, um beijo, um abraço, aperto de mão e até o próximo vídeo Minha Mente Estranha